Aleluia, Aleluia, Aleluia Ai de nós, se não fosse a presença dEle O que seria de mim? O que seria de Ti? O que seria de nós, se não fosse tão somente a misericórdia do Senhor? Oh, Aleluia Eu não me canso, Senhor, de adorar ao Teu nome De exaltar a Ti Porque tudo, Senhor, tudo é feito para a Tua glória Tudo é feito para o Teu louvor O Teu povo, Senhor, está aqui neste lugar Unicamente para Te adorar Para Te servir Para Te glorificar Porque só Tu és Deus Aleluia Essa é a nossa terceira noite De vitória De bênção Onde eu e o Jairinho Realmente colocamos no nosso coração Que seriam sete dias de vitória Onde nós levantaríamos as nossas mãos Para profetizar a vitória sobre a vida do povo de Deus Que viesse até este lugar Que viesse até este lugar Aleluia Eu estou em pleno lançamento do meu CD Então para mim é festa E eu queria dividir essa minha alegria E eu queria dividir essa minha alegria com a igreja Com a minha igreja Com o povo que viesse nos visitar Aleluia Glória a Jesus Porque eu tenho certeza Certeza Que Deus vai falar Continuar falando com a Tua vida Com o Teu coração Aleluia Com a Tua família, querido Deus vai tocar lá Lá onde eles estão Se você está pensando neles agora Eu estou com a minha família aqui O meu marido Os meus três filhos O meu pai O irmão José A minha mãe A irmã Castalha Minhas irmãs Elas estão aqui De repente a Tua família não está aqui Meu amado Mas se você estiver pensando neles agora Peça que o rio de Deus passe lá Nesse momento Porque eu creio num Deus, querido Que quando Ele declara O povo de Deus toma posse E Ele declara a vitória A vitória chega lá Ela chega lá Eu consigo ouvir um som de um rio O rio de Deus está passando aqui E aqueles que quiserem se banhar neste rio Oh glória a Deus Vão sair daqui encharcados Porque o rio de Deus está passando aqui neste lugar E este rio vai passar onde você ordenar agora Porque Deus te dá autoridade para você ordenar A vitória agora em nome de Jesus Oh aleluia Oh glória a Jesus Aleluia Aleluia Você crê nisso? Você crê nisso? Isso impossível Vejo vida ressurgir No deserto No deserto Uma anão Cia Coisa linda Deus envia um rio no seu trono Para transbordar no meio da igreja E a multidão prostrada em adoração Mergulha mais fundo, mais profundo Para receber santificação A purificação Intimidade, vestes novas de louvor Uma cura, um milagre, uma promessa O tempo é esse, é agora Começou a ser que não No deserto não existe mais Veja você mesmo com seus próprios olhos São águas claras que descem do trono de Deus É avivamento pra você e eu Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo No rio que nasce no coração de Deus Pra curar, santificar, renovar Libertar e a tua vida hoje transformar Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo No rio que nasce no coração de Deus Pra curar, santificar, renovar Libertar e a tua vida hoje transformar Você acredita, levanta sua mão e glorifica Deus envia um rio do seu trono Para transbordar a vacante É a multidão prostrada em adoração Mergulha mais fundo, mais profundo Oh glória, a purificação Intimidade, vestes novas de louvor Uma cura, um milagre, uma promessa O tempo é esse, é agora Começou Veja você mesmo com seus próprios olhos São águas claras que descem do trono de Deus É avivamento pra você e eu Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo No rio que nasce no coração de Deus Pra curar, santificar, renovar Libertar e a tua vida hoje transformar Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo No rio que nasce no coração de Deus Pra curar, santificar, renovar Libertar e a tua vida hoje transformar Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo No rio que nasce no coração de Deus Pra curar, santificar, renovar Libertar e a tua vida hoje transformar Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo Quero mergulhar, hoje quero mergulhar Hoje quero mergulhar O teu rio, meu Senhor Quero mergulhar Quero mergulhar Quantos aqui querem mergulhar no rio de Deus Levanta a sua mãe e glorifique o nome do Senhor Pastor João Nunes